E já vai um parêntese aqui, o banco de reservas do Vasco é sofrível, sofrível, sofrível. Você pode olhar e falar assim, pô, o Maurício tirou fulano, ciclano e beltrano. Cara, o Vasco, além do banco já ser ruim, ele perdeu o MT, que não vinha jogando, o Isaac rescindiu, que também não vinha agregando, e o Nazário, que é um jogador que entrava hoje, por exemplo, no mau jogo do Palácios, ele poderia ter entrado com o Nazário, o Nazário está indo para o Juventude. E, cara, o jogador mais de qualidade que eles têm no banco hoje nem entrou. O Maurício preferiu fechar a casinha, garantiu 1x0 e foi botando mais volantes de pegada, jogadores mais de estatura e tirou o Juninho. O Juninho era um cara mais de carrega-bola, tirou não, deixou de colocá-lo. Então, o banco de reservas do Vasco é sofrível, cara, sofrível. Uma galera pedindo o Zé Santos, o Zé Santos, cara, irritou, bicho. Ah, o cara quase não joga, ok, não vou crucificar o rapaz aqui. Mas, assim, irritou, cara. Pô, desengonçadão. Duas bolas, cara, dois contra-ataques. Então, a bola do Andrei Linda, para ele dominar, ele domina. Demora a ajeitar o corpo. O Eric passa, ele não, Eric, eu que vou dar no gol. Aí, ele traz para o meio. Aí, eu pedi um açaí. O iFood recebeu, mandou entregar aqui em casa. Eu abri, aí depois ele chutou. Aí, estoura na zaga. Aí, o Eric estava impedindo a nona jogada do Vasco. Então, a bola do Matheus Barbosa, que entrou bem. Bola de meia, atacante, rasgando a zaga e o lateral ali. Ele entra. Falei, pô, irmão, é só arrastar em linha reta. Mas, ele nitidamente não confia na esquerda dele. Ele leva, leva, leva um pouco. Aí, o zagueiro vem, vem acompanhando. O que ele faz? Mas, tenta fingir que vai para o fundo, trazer para o meio. Para driblar o zagueiro e abrir para a perna boa dele. Aí, o que ele faz? Vai tentar driblar. Se embanana todo o zagueiro. Dá um toque. A bola abre do outro lado. Não lembro agora se é no Getúlio. Em quem é? E é o lance que origina o chute do André. Se eu não me engano, é o lance que origina até o chute do André na trave. Vai no, acho que no Getúlio. O Getúlio dá no André. O André dá um tapa para o fundo e bate cruzado. A bola pega na trave. Mas, cara, jogador que quer, quer oportunidade. Poxa, quando tem, entrou com 17 minutos. Teve 33 minutos para poder mostrar o futebol dele hoje. Eu não gostei, não. De novo, um jogo. Vamos ver mais e tal. Mas, assim, por falta de peça, o Getúlio tem que entrar de ponta. Aí, tira o Riquelme ali, que não sei se cansou. Não entendi muito bem. Aí, entra um volante improvisado de lateral esquerdo. Olha, a gente fica meio pistola aí com o desempenho do Vasco. E, graças a Deus, veio os três pontos. Mas, cara, seja o Emílio, o Maurício, o Zé Ricardo, tarefa árdua, cara, manter esse time do Vasco. Os principais jogadores hoje do time são o Garoto, André, Figueiredo, são titulares inquestionáveis. Do banco, espera-se muito do Juninho. Hoje, o Riquelme fez um jogo, nota 5. E, para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí. Deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Cortes Notícias do Vasco, que são o seguinte. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20, se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois PIX para todo mundo, que, como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então, você vai participar do sorteio de um PIX de R$1.000 e outro de R$500. Então, já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20 para fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Estamos juntos de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!